O Brasil inteiro conhece Armando Monteiro e todo mundo fala bem. Um governador precisa ter tranquilidade. Um governador precisa ter coragem. Um governador precisa ter conhecimento a respeito do seu Estado e das necessidades do seu povo. Armando Monteiro possui estes adjetivos. Pernambuco estará muito bem representado com Armando Monteiro no governo do Estado. Em 2014, Armando Monteiro para o governo de Pernambuco. Armando Monteiro, governador 14. Para Pernambuco ir mais longe.